Atenção para o trote de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito esportado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Não há um programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares e Vitor Pinheiro com o programa Espaço Jovem. O nosso programa de hoje estará abordando o tema racismo à luz da doutrina espírita. Esse tema foi um dos temas solicitados pelos nossos jovens através do nosso WhatsApp aqui do programa Espaço Jovem. E para participar do programa de hoje, nós convidamos três pessoas muito especiais. Já a Seara Rodrigues, que é evangelizadora da Congregação Espírita Francisco de Paula. Igor Nunes, que é da área de Educação Espírita do Sérgio, da Coordenação de Juventude. E André Raí da Silva, que já fez parte do nosso programa Espaço Jovem. Né, André? Sim, tô aqui de volta. Bom filho, a casa torna, né? Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Obrigada, querido, pelo convite. Obrigado. Pessoal, os nossos jovens têm tocado muito nesse tema racismo, porque é um tema que tem dado muita evidência no nosso mundo. E nós gostaríamos que vocês falassem um pouquinho sobre o racismo à luz da doutrina espírita. Na realidade, assim, já vem um tempo que os temas da atualidade vêm incomodando os jovens e a gente vem falando sobre isso. Então, feminismo, sexualidade, gênero, a gente vem falando sobre isso. Principalmente na minha, lá na mocidade do Francisco de Paula, a gente vem falando muito sobre isso, sobre a atualidade. Porque se a doutrina, ela é consoladora, então ela tem que consolar hoje os nossos problemas que nós estamos tendo hoje. E o racismo é um problema que chegou há muito tempo atrás e que ainda permeia essa vida aí. Então, o racismo e a doutrina espírita, a doutrina, ela vem, na realidade, mostrar que o racismo, ele vem desde mil, oito mil e quinhentos pra cá e que nós precisamos urgentemente usar. Lei de igualdade, lei de solidariedade, usar mesmo. A gente chegou à época, a hora da gente realmente ir pra prática. E o racismo, ele vem mostrar que nós precisamos realmente utilizar nossas armas, a doutrina, o amor. Eu até botei hoje, falando sobre a Vivendo no Amor, de Bell Hooks, que fala exatamente sobre isso, de nós vivermos, tentar vivermos no amor. Eu acredito que a doutrina espírita, ela nos instrumentaliza, né? O que a Jaceara tava falando. Ela nos cria possibilidades de enfrentamento quando nós desejamos realmente ser verdadeiros espíritos. Porque Kardec pede, escreve lá, deixa claro que quando a gente tenta domar nossas más tendências, nós estamos sendo verdadeiros espíritos. Então eu acredito que além disso, nós temos Jesus como modelo e guia e ele é um dos maiores incentivadores desse movimento em prol de uma igualdade realmente e em prol de você trazer questões sociais e enfrentar questões sociais, né? Nós temos um modelo e guia que enfrentou a sua época, que era um grande revolucionário. Não temos como ser cristãos, observar Jesus e não vê-lo como um grande revolucionário. Uma pessoa que chegou a sua época curando pessoas fora do dia da lei mosaica, que acolhia mulheres que até então eram ditas como impuras, como sujas e etc. Desde a mulher adulta até a mulher hemorroíza, sabe? A gente tem um grande revolucionário como modelo e guia e se a gente tá numa época, em 2020, discutindo racismo e não entendemos Jesus como um Jesus negro, como um Jesus que traz uma revolução pra gente em modos de agir e de falar e o espiritismo traz essa instrumentalização que a Jaceara falou, dessa maneira que a gente consegue observar. Lei de progresso, lei de sociedade, tudo mais. Tem as perguntas da doutrina espírita, no livro dos espíritos tem um capítulo só pra falar sobre escravidão, por exemplo. Kardec já trazia questões sociais da sua época. Então, e nós, como espíritas, nós temos o nosso trepé com religião, filosofia e ciência. Se a gente não pega essa questão filosófica, se a gente não pega a questão da ciência, a gente não tá cumprindo com a questão essencial que é a doutrina espírita. Eu acho que a doutrina espírita é esse grande instrumentalizador, né? Ela chega pra gente e fala assim, olha, tá aqui. Vamos agora observar como a gente consegue partir pra esse próximo ponto e ser como Angela Davis diz, né? Numa sociedade que é racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Eu acho que a Angela Davis ela veio fazer um coroamento, que é uma grande escritora e fica aí com uma dica literária já, que é pra esse movimento, né? Ser antirracista. E a doutrina espírita, ela pode e sim nos instrumentaliza para sermos antirracistas. Além disso, complementando a fala da Jaceara e do Igor, a doutrina espírita é no combate desse antirracismo. A gente tem que educar até mesmo algumas falas nossas, porque tá muito no contexto social nosso. Algumas falas que são racismo. Ah, ovelha negra! A coisa tá preta! E justamente o espiritismo, entrelaçando a questão da luta antirracista, é justamente instruir, ensinar e a gente colocar em prática. Num contexto bem curto, só pra finalizar mesmo. É a gente pegar o que tá escrito, ler, entender porque está sendo colocado, porque nada é por acaso e fazer a prática. E o espiritismo vem trazendo isso. A gente, aí vem Jesus, como a Jaceara já citou, como também o Igor complementou alguns filósofos e tudo mais. Então, basicamente é isso. Tanto você, Jace, quanto você, Igor, vocês participaram de várias rodas de conversa sobre esse assunto com os jovens. Como é que foi essa experiência? Bom, teve duas rodas de conversa. A primeira no Polo 13, com a Merge, sobre racismo. E ano passado, no Congresso das Mocidades, também sobre racismo. Foi uma experiência muito boa. Uma experiência que os jovens puderam falar sobre o que está acontecendo com eles. Porque muitos falaram que às vezes eles falam e as pessoas acham que é mentira, que não é da sua cabeça. E ele conseguiu ver ali como todo mundo que estava ali também sofre, infelizmente, o racismo. Então nós conseguimos conversar sobre isso de uma forma clara, uma forma tranquila. Um dos meus receios na época era vir o sentimento de raiva. Porque se você for falar com algumas pessoas sobre isso, vem um sentimento de raiva, de violência muito forte. E não houve nenhum momento nesses dois grupos. E esse sentimento de raiva, pelo contrário, foi mais um sentimento de como nós podemos, da melhor forma, diminuir o racismo. Eu falei em diminuir porque o objetivo é terminar. Mas para terminar as coisas tem que ir diminuindo aos poucos até desaparecer. Então o objetivo foi exatamente esse. De como a gente diminuir. Então foram conversas ótimas. Teve jovens de 11, 10 anos, como teve jovens de 20, poucos anos. Então conseguimos realmente conversar sobre isso de uma forma bem tranquila. E foi bem legal. Muito bom. Eu acho que a gente aproveita também esses momentos para ampliar. Porque essa é uma discussão que eu fiz um trabalho junto ao Sérgio há algum tempo, falando sobre racismo. Esse trabalho em comércio, comércio a gente faz, tem essa discussão, acredito que até é um pouco mais fácil os espaços de comércio promover essa discussão, mas é um pouco mais difícil chegar nas casas espíritas. Eu fiz esse trabalho no Sérgio, fiz em Caxias, fiz com a Jace e falei também agora há pouco no estudo de comércio. E é interessante como a gente pode, nesse momento, fazer uma apresentação. Porque não adianta a gente achar que a gente está dando conta de todo um assunto racial, um estudo de uma roda de conversa. E eu acho que isso é mais interessante. É como as rodas de conversa, elas potencializam as nossas falas, porque as pessoas, elas começam a criar identificação, né? Pessoas pretas, pessoas negras, começam a procurar uma rede para conversar sobre aquilo, né? Então, tipo assim, eu nunca parei para perceber que eu passei por isso. Por exemplo, um jovem vem e fala assim, olha, mas eu estava conversando e eu nunca parei para perceber até você nomear aquilo. Então, aquilo que me doía, eu não conseguia nomear que era uma questão racial. Então, acredito que as rodas de conversa, as atividades que a gente está fazendo e, por exemplo, a gente tem, agora eu tenho percebido que tem tido mais casas espíritas interessadas e eu acho isso ótimo, mas eu acho que esse assunto, ele é uma primeira semente, né? É como a parábola do bom semeador, né? A gente está lançando ali as sementinhas e torcendo que elas encontrem terra fértil para que elas realmente nasçam. Esse assunto, ele, como o André falou, ele se enraize e a gente comece a fazer ele se tornar um baobá, né? Ele não, que ele não vire só uma margarida que é linda, mas que ele vire um baobá, que ele cresça, tem um tronco largo e vá alimentando novas perspectivas, novas falas, novas pessoas para que isso realmente se forme uma rede. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim, é formação de uma rede, não só uma rede de apoio para pessoas pretas e espíritas, mas uma rede de apoio para questões raciais, para que a gente debate esse assunto. Então, acho que isso aqui, esse espaço que a gente está fazendo aqui, ele é essencial para que esse assunto permeie e aumente mais ainda. E complementando, Igor, o que você falou, assim, eu até hoje eu nunca fui convidado, assim, de ministrar palestras sobre o assunto, mas estou participando de muitas palestras virtuais, de debates em si, tanto na universidade e tudo mais. Além disso, é importante ter esse movimento, mesmo com uma pequena sementinha, porque além da doutrina espírita, também nos debates, onde vem na parte da religiosidade também. Porque dentro da religião em si, ainda há muito preconceito. Depois, mais pra frente, vou até falar alguns relatos meus que já aconteceram, dentro do espiritismo mesmo. Então, assim, é uma coisa que acontece, não é uma coisa avelada. Eu vejo que se a gente botasse na questão do racismo de uma forma social, eu vejo muito mais fácil chegar a falar do assunto de racismo, isso é uma visão minha, você falar de racismo com pessoas periféricas, do que você falar de racismo com uma pessoa de classe média alta. Por que estou dizendo? Na minha visão, porque vai ficar muito mais compreensível que a pessoa vai entender que você está falando com elas, então o número maior das pessoas periféricas são pessoas pretas, então vai ficar muito mais fácil. Por isso que eu comecei a entender alguma coisa quando foi na minha casa espírita que falaram sobre racismo, e quando começaram a aprofundar e quando foi uma pessoa negra falando sobre racismo. Também é diferente, porque a pessoa vai nomeando nomenclaturas que eu não sabia que dali era racismo. Eu não sabia que eu estava assim, então nessas palestras que vocês estão dando e tudo mais, eu estou me identificando muitas coisas que eu não sabia ou que eu estou relembrando o que falaram e não tinha identificado naquele momento. Então eu acho muito importante fomentar isso. O Igor chegou a falar que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então como é que os espíritas podem ser antirracistas? Olha, eu vou trazer Jesus para uma primeira reflexão, porque eu tenho certeza que a Jássica vai me complementar e o André também muito bem. Quando Jesus nos pede para amar a Deus de todo o coração, ao próximo como a ti mesmo, eu acredito que a gente, lá atrás, numa questão de interpretação, a gente ainda não conseguiu trazer toda a profundidade da fala de Cristo quando ele pede amar ao próximo como a ti mesmo. Porque você amar o próximo como você mesmo, você fala assim, ah, eu me amo dessa maneira. Você, a gente ainda não aprendeu a ter a empatia necessária para sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai sentir da maneira que o outro sente. E isso que é o mais importante. Cada dor é uma dor, cada maneira é uma maneira. Se a gente consegue entender que o espiritismo, ele é uma doutrina cristã e que Jesus nos pede dessa maneira, você vai ter que amar ao próximo como você se ama, como eu me amo. Eu gostaria que as pessoas fizessem para mim e no momento que eu for declarar a minha dor, eu gostaria que elas me ouvissem e estivessem abertas para entender aquilo e começassem a conversar comigo de uma maneira empática. Mas normalmente a gente se coloca de maneira que já entende todo aquele problema, que é dar todos os conselhos e todas as resoluções. Eu acho que a luta antirracista, ela tem que começar no processo de ouvir o outro. Quando você chega numa casa espírita e você não encontra palestrantes espíritas pretos, você não encontra espíritos desencarnados pretos, quando você não encontra dirigentes, evangelizadores, quando você começa a observar que na sua casa espírita, 90% das pessoas pretas são assistidas, eu acho que aí a doutrina espírita começa o ponto de luta antirracista. Eu falo assim, por que que essas pessoas que são assistidas, por que elas não podem começar a executar trabalhos na casa espírita? Por que que a gente deixa elas em posição de sempre de serem assistidas? A gente já convidou, a gente já convidou alguma pessoa preta? Quem são esses espíritos? Porque normalmente se a gente faz, ah, lembra de algum espírito preto? Gente, quem vem na memória direto, você fala assim, é espírito de europeu, é espírito de austríaco, é espírito, é sempre a Europa e Brasil sudeste, muito pouco ali nordeste que a gente vê, mas a gente tem uma ligação muito forte com coisas eurocentradas, né? Isso é social, não é só espiritismo, mas o espiritismo, por estar dentro do mundo, ele tem essa visão social esbranquiçada sim. Então a nossa luta antirracista tem que começar em todos esses pontos, né? Sim, e complementando também, além dessa luta, você também dá a abertura, porque não é só você convidar, você também dá a abertura, porque acaba da questão, assim, porque o espiritismo prega muito a questão da compaixão, do amar o próximo, de você estar ali, mas você também não tornar a questão de você estar abrindo, de você estar abrindo apenas como obrigação, mas também é uma coisa social também, porque às vezes as pessoas veem muito assim, ah, vamos chamar ele, ah, porque ele tá ali, não, não é isso não, sempre visto como um plano B, não é plano B, é justamente nessa luta, é igualdade sim, é a partir da igualdade, além da cor sim, a gente tá discutindo sobre isso, precisamos conversar sobre isso, então a partir do momento que as pessoas entendam que a pessoa não é assistida, mas ela também pode também estar doando-se e não só recebendo, quando ela está doando-se, então começa por aí, não é só, ah, então beleza, então vem aqui, é ajudar a servir lanche, tranquilo, mas é estar tornando a pessoa atuante, que às vezes a pessoa tá esperando somente esse, às vezes, esse movimento, esse movimento, que aí tem até uma música espírita que diz assim, ouça os que tem ouvidos de ouvir e sinta o que tem corações para sentir, então assim, exatamente, também tem a olhos de ver, então a gente também tem que notar isso. É só pra finalizar, eu acho que é conversar sobre o assunto, é não achar que, porque, por exemplo, o Igor falou perto de mim, eu não sou negra, né, exemplo, então isso não me atinge. Não, é conversar sobre isso, sim, o que aconteceu? Por quê? Mas como foi? Conversar mesmo, abrir as dúvidas, porque a gente só pode tirar dúvidas se a pessoa falar. Então é conversar sobre o assunto, não ficar, é, é, ou moreninho, ou encaixadinho, não, falar negro, você teve um racismo, o que que aconteceu? Vamos conversar, vamos ver o que que aconteceu, falar realmente o que que aconteceu, não ficar, é, ou não, ou não ver, fingir que não ver, ou falar que, ah, isso acho que é invenção da cabeça dele, é falar realmente sobre o assunto, é porque as pessoas têm medo de falar, as pessoas acham que se eu falar, se o Vitor falar comigo, é, já sabe, você já teve algum fato, é, de racismo, eu vou falar pra ele, Vitor, ah, eu tenho que falar, e Vitor, aconteceu, e eu conversar, isso nós estamos trocando, trocando, o Vitor está me escutando, e eu tô escutando o Vitor, e assim a gente vai desenvolvendo, e vai desenvolvendo o, o, o papo, e o assunto racismo, ele acaba, ele sai do racismo para o antirracista. Eu vou só fazer uma última fala rápida, que é, em cima do que já se falou, que entra num conceito de chamado o que é lugar de fala, né, que a Djamila Ribeiro aborda um livro que é lugar de fala, e que as pessoas, elas tiveram uma interpretação, tipo assim, é, é, elas entraram no lugar do exemplo, assim, eu já não posso falar sobre isso porque eu não sou preto, eu falo assim, não, gente, você não vai ficar se isentando, porque é, 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 criou-se essa imagem, né, falou assim, ah, mas não é meu lugar de fala, então eu não posso falar, vou ter que convidar um palhaçante preto, e nunca mais vou falar sobre racismo até aparecer outro, eu falo assim, não, gente, não é isso que ela tá falando, ela tá falando que sempre existiu uma, uma fala sobre racismo, sobre as outras coisas, mas partindo de pessoas brancas, sempre existiu-se a fala sobre feminismo partindo de pessoas brancas, por exemplo, então as pessoas pretas, elas agora começaram a, a se empoderar, começaram a ter voz, começaram a falar sobre aquilo, começaram a tomar o seu lugar de fala, a começar a, a exercitar o seu poder de, de assunto realmente, mas você pode, deve sim falar sobre isso, nas nossas casas espíritas, nossas mocidades, nós podemos e devemos falar, só que, com estudo, com propriedade, nós não podemos chegar na nossa casa espírita, após assistir um vídeo no YouTube e achar que a gente tem propriedade de um assunto racial, se nós somos pessoas brancas, eu como pessoa preta, eu posso falar das minhas vivências, mas ainda assim, estudo é essencial, é o que eu falei, a gente conversando há pouco tempo num estudo de comércio, é o que as pessoas falavam assim, ah, mas como vai ser difícil trabalhar sobre isso? Gente, a gente não sabia o que que era reencarnação até estudar sobre isso, a gente não sabia o que que era espírito, perispírito até estudar sobre isso, então o que que eu tenho toda essa vontade de estudar sobre o espiritismo e conceitos espíritas, mas um contexto filosófico, um estudo racial, isso não me toca, isso não me dá vontade de estudar e me apropriar, então eu acho que isso também é um debate, né, o que esse lugar de fala, eu falo assim, você pode sim abordar abordar essas questões na sua casa espírita, mas também pode convidar outras pessoas, mas isso não te torna isento desse momento de realmente abordar esse assunto. É interessante, Igor, que você tocou numa questão que ocorre muito na casa espírita, que ainda existe um preconceito envolvendo a questão dos assistidos na casa espírita, eu acho que já a palavra assistido já é uma palavra, sinceramente, que também é uma palavra que a gente pode dizer que é uma palavra um pouco preconceituosa, entendeu? Então, é algo que eu acho que a gente tem que mudar, porque na verdade são companheiros, como todos nós, que estão também ali, né, buscando o apoio da casa espírita, porque a casa espírita é de todos, então eu acredito que isso é uma outra questão também, que a gente tem que mudar na casa espírita, parar com essas terminologias, né, que acabam levando ao orgulho, acabam levando a uma série de preconceitos, e por falar em preconceitos, nós recebemos aqui no Espaço Jovem, né, perguntas de vários jovens, né, entre elas, alguns jovens que dizem que já passaram por preconceito na casa espírita. Qual o conselho que você daria para um jovem que passou por preconceito na casa espírita? Olha, eu vou falar da minha parte, que tem uma questão muito grande, que é o primeiro momento, e isso para quase todo mundo, a gente, muitas vezes, em questões de racismo, a gente ou não tem uma resposta inicial, ou a gente não entendeu aquilo, a gente fica assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu falo assim, é isso mesmo? E aí, muitas das vezes, a gente fica sem resposta, eu falo assim, e aí, quando você chega em casa, você fica assim, caraca, eu acho que aconteceu isso mesmo, eu devia ter feito isso, isso e isso, e você começa, e aí entram duas questões, que eu vou trazer um conceito de comunicação não violenta, que a comunicação não violenta é um instrumento de possibilidade de você conseguir trabalhar questões sentimentais, para você conseguir vivenciar sentimentos, e ele mostra que os sentimentos, eles, tanto positivos quanto negativos, eles são importantes, e você começa a ter respostas para esses momentos que você não entende, porque quando você recebe uma atitude racista, quando você sofre racismo, é difícil a gente falar assim, cara, o que que eu vou fazer nesse momento? Como que eu vou reagir a isso? O que que eu vou falar para essa pessoa? Porque é quase certo que quando você fala alguma coisa para essa pessoa, essa pessoa vai entrar em moto de defesa e vai falar que não foi aquilo que a gente entendeu errado. E quando a pessoa fala que a gente entendeu errado, a gente começa a se questionar se realmente aquilo aconteceu. Aí você já começa a entrar em dúvida e você acha que você está vendo racismo em tudo, você começa a entrar numa própria neura porque a pessoa diminui o seu lugar de fala, a pessoa diminui a sua posição quanto aos seus sentimentos. Então, a CNV, ela vem com uma possibilidade de você se colocar na situação e não na pessoa. Eu, pelo menos, nesses últimos tempos, eu tento muito nomear as atitudes que as pessoas tiveram e não taxar a elas em si. Por exemplo, se alguém faz algum ato comigo, como já passei em casa espírita, principalmente por questões LGBTs, eu tento nomear, isso é uma construção, tá? Eu não falo, não posso falar que eu faço isso sempre porque eu não sou esse espírito elevado, mas é o que eu tento fazer nesses últimos momentos, é chegar para ele e falar assim, olha só, esse ato seu, esse momento seu, eu falo assim, não foi legal. Tipo, se você observar essa atitude em si, ela é uma atitude racista. Eu acho que você precisa rever isso porque isso ofende diretamente as pessoas. Se você vira para ela e fala assim, olha, você foi racista e ponto, e você não fala com ela, entendendo o quê? Preto também não tem obrigação de dar aula para branco, com todo respeito. A gente não tem o dever de ficar explicando tudo para as pessoas. Mas quando você nomeia as atitudes, deixa nítido para ela o que ela fez, tem uma chance muito maior dela aceitar e ouvir e deixar o coração aberto do que quando você só aponta para ela e fala que ela foi racista e não está disposto a assumir um diálogo. Eu acho que estabelecer um diálogo, principalmente se for dentro da casa espírita, é essencial. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. 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 Voltamos a apresentar Espaço. Jovem. Voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Todo mundo chega numa casa espírita, ela tem a certeza que vai ser sempre bem recebida. Então, quando acontece uma coisa dessa, primeira coisa, a pessoa vai ficar chateada com a casa espírita, não com a pessoa. Infelizmente, essa pessoa vai achar que a doutrina espírita é isso. E na realidade, não é. Então, na realidade, essa não violência que o Igor falou, na realidade, a pessoa vai ter que parar, pensar, para depois conversar. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando parar para pensar? Primeiro, para não vir a tal da violência. Porque ela vai querer vir responder com tudo. Isso é fato. Porque você não está esperando esse ato, e esse ato vem em cima de você. Então, primeiro, é parar e analisar. E lembrar que Jesus falou com todos. Ele não falou com um, com outro, com outro. Não, ele falou com todos. Então, naquele momento, você respirar e também falar com essa pessoa. Respirar e falar com essa pessoa. E lembrar, primeiramente, que a doutrina espírita não é aquela pessoa. A doutrina espírita, ela é muito maior que aquilo. A pessoa fica chateada, sim. A pessoa fica triste, fica decepcionada, mas ela tem que ficar decepcionada com aquela pessoa, com aquele, sei lá, aquela pessoa que fez isso. Mas não com a doutrina. E, às vezes, nem com a casa. Porque, às vezes, a casa não sabe que a pessoa faz esse tipo de coisa. Porque, normalmente, isso é velado. Isso não é para todo mundo ver. Então, eu só queria falar para a pessoa que teve isso, ela lembrar que Jesus falou com todos. Principalmente com as mulheres, que, na época, ninguém queria falar com as mulheres. E lembrar que a doutrina espírita não é aquela pessoa ou aquele ato. Ela é muito mais do que aquilo ali. Vou deixar para você, Raê. Sobre esse assunto, é um assunto bem delicado, porque já aconteceu comigo. Na pele. Não foi só em uma casa espírita, em outras casas espíritas. Mas, assim, quando aconteceu comigo, foi uma forma um pouco... Que até levei para a minha casa espírita em si, na época. Eles conversaram e tudo mais. Eu não consegui ter... Eu não fui violento. Mas o problema é... As pessoas ainda são muito ligadas à questão de títulos. Então, como assim? Vou dar um exemplo. Vou falar o meu relato bem curto. Meu centro espírita fica na Zona Sul. É uma área elitizada. Tranquilo. Ali, já vou há mais de 10 anos. Já estou há 11 anos na casa espírita tranquila. Nunca tive nenhum olhar torto, nada assim do tipo. Foram acolhedores. Até perguntam como... Eles gostam de se informar comigo. É claro, a gente não é obrigado a sempre estar com a voz da razão. Mas eles sempre perguntam se já sofri, se como é que eu agiria. Aí aconteceu nesse dia numa casa espírita que eu fui conhecer lá da Zona Sul. Uma casa muito conhecida, inclusive, até. Aí, chegando lá, a pessoa falou comigo assim... Com licença, olhou para mim de cima e abaixo. Eu estava de calça social, sapato social. Eu não estava nem de chinelo. E se tivesse com chinelo também, não estava nem aí. Ah, hoje não é dia de assistência, não. É só no domingo. Falei, não, não. Eu vim aqui para conhecer. Ah, olha só. Não é horário de visita até agora, não. Eu falei assim, mas está entrando gente. Está tendo reunião pública. Espera aí. Eu quero conhecer. Quero saber como é. Não, 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 não. Olha só. Você veio aqui no outro dia, tal, tal. Aí, quando eu falei assim... Então, minha casa é casa tal. A coisa mudou da água por vinho. A pessoa não queria falar comigo. Você é da casa tal? Sou. Nossa. Aí, foi aquele questionário, né? Quem é presidente da sua casa? Ela falou onde está. Nossa, interessante, né? Quem é dois? Qual é a fundadora da tua casa? Aí, quando foi vendo, aí viu que realmente estava batendo as minhas informações. Ou seja, eu tive que provar que eu estava falando era verdade. A pessoa viu, colheu, foi outra coisa. E eu levei esse relato para a minha casa espírita para depois tratar com a casa em si. Porque eu sou um jovem. E assim, eu não fiquei irritado. Eu até levo de boa. Eu não fiquei irritado. Não fiquei em nada. E também, na hora, não me posicionei porque eu não me dei conta. Eu só me dei conta depois. Depois, quando passou, quando a pessoa olhou para mim de cima, a pessoa olhou para mim assim, ouçou o meu violão. Olhou assim, de cima, abaixo. Nitidamente. E o tempo, assim, querendo me despachar como se eu estivesse sendo pedinte. E aí, isso foi uma coisa que me deixou muito estarrecido. E aí, como assim, o corrento que eu já vi jovens, presenciais jovens que já aconteceram isso em outras instituições, é isso que eu falo. Primeiramente, você consegue ter alguém dentro da sua casa espírita que é negro? Ah, qual é isso? Essa pessoa negra é uma pessoa que ouve e tem propriedade de você poder conversar sem ela te julgar? Porque também tem isso. Às vezes, você tem uma pessoa negra que você quer conversar e a pessoa não quer te ouvir porque fala que você é jovem, começa a achar você jovem, você é imaturo. Pode ser coisa da tua cabeça e começa a menosprezar ou desdenhar daquilo que você está falando, que é o que o Igor falou anteriormente e também o que a Chacela também comentou anteriormente sobre isso. Então, você conhece com ninguém negro? Ah, não tenho ninguém. Tranquilo. Então, uma pessoa da sua mocidade ou que você pode conhecer, que você tem essa intimidade, converse a borda e você precisa colocar isso para fora, senão você encontra pessoas que você pode compartilhar. Isso eu oriento para todos os jovens quando vêm perguntar comigo sobre isso. Se não quer conversar comigo, conversa. Vamos ver o que eu posso ajudar. É claro, eu não sou o Divaldo da vida, não sou nada, Chico Xavier, mas vamos lá, o que eu souber, vou tentar te ajudar. Que é uma coisa que a gente também precisa aprender. É desvencilhar a doutrina da pessoa, as pessoas acham que às vezes o que Raul Teixeira falou há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás é lei. O que o Divaldo falou lá atrás não é isso, gente. É mesmo que o racismo acontece e a gente tem que desconstruir. É separar a visão do livro e da capa. É questão do que tem o conteúdo nela do que a capa. Ah, a capa é feia, mas tem um conteúdo riquíssimo. A gente tem que desvencilhar. E isso tem que começar de cima para baixo também. Dos mais velhos até os mais novos. Os mais novos a gente vai construindo para se tornar os mais velhos mais instruídos. mas os mais velhos que estão ali educando as crianças que estão ali à frente com o jovem à frente com tudo isso também tem que saber também ouvir saber a forma de abordar porque a fala que você pode desencorajar um jovem e você pode ser racista sem você perceber. Já percebi isso em muitos trabalhadores que eu falei ó, tu tá sendo racista por conta de A, B, C e D. Nossa, eu não sabia. Então toma cuidado. Ou se não, pede desculpa. Se tu errou, pede desculpa. Jotinho, vou me corrigir aqui. Desculpa. Foi uma fala racista. Foi uma fala preconceituosa. E é isso. Nossa, falei muito, mas é isso. Basicamente isso. Mas e no caso de tipo e se um jovem não necessariamente sofrer racismo mas ver uma situação de racismo acontecendo numa casa espírita como ele pode proceder? Eu volto no que o André falou. Eu acho que primeiro ele vai ter que conversar com essa pessoa que ele viu que ele considera esse ato racista essa pessoa que passou por essa situação que sofreu esse ato. E eu acho que o que o André falou é muito pertinente. é ele procurar uma pessoa de referência ali dentro pra ele conseguir ter esse primeiro contato. E aí esse primeiro contato o que acontece? A gente nós somos seres humanos. E casa espírita é uma palavra que todo mundo fala e eu falo que é tipo a palavra da chave que é o melindre. O ser humano é melindrado. As pessoas na casa espírita elas acham que quando a gente faz algum apontamento é especificamente pra ela e nossa eu não posso ser criticado porque eu tô dentro de uma casa espírita e tô dando o meu melhor. Eu falo assim gente todos nós estamos dando o nosso melhor aqui dentro mas nós podemos sim errar nós vamos errar inclusive nós estamos muito em provas de expiações mas eu acho que quando a gente consegue observar algum ato eu falo assim cara acho que isso não foi legal eu pelo menos da minha maneira eu conversaria com a pessoa que passou por aquele ato pra entender o que ela sentiu o que ela entendeu e se ela tem vontade de levar isso pra frente porque muitas vezes algumas questões são muito dolorosas e elas podem suar pra pessoa ela pode ser passada por algum ato que pra ela aquilo não vai ser fácil de falar naquele momento então também o fato de a gente expor sem conversar com essa pessoa primeiro pode se tornar muito mais doloroso pra ela do que um fato que pode auxiliar essa pessoa que a gente não sabe o quanto ele já passou de racismo o quanto ele já passou de processos excludentes o quanto algumas atitudes já podem ter corroborado com alguns traumas mentais mesmo então observar algum ato racista consiste em você conversar com essa pessoa entender se aquilo pra ela como aquilo impacta ela se ela tem vontade tipo assim olha você pode contar comigo se tem vontade de conversar com alguém porque eu vou estar do seu lado e eu presenciei e eu tô aqui com você e aí passa pra um outro momento que é esse que o André falou é chegar em alguém e falar assim olha quem que eu dentro da casa espírita que vai me ouvir que vai ser me auxiliar e tudo mais e se não tiver cara olha não tem nenhum preto na minha casa espírita e eu não sei se eu posso confiar entra e aí eu vou te falar pra isso que estão criando esses espaços de referência aqui pra isso que esse programa tá sendo feito hoje o meu inbox de Instagram tá lá do André também com certeza da Jaceara também com certeza são pessoas que vão ouvir e vão não vai voltar entre aspas pra quem tá ouvindo é comprar essa briga eu compro briga das pessoas porque eu sei que é isso eu sei que eu passei por muito tempo com pessoas que não me ouviram eu sei que dentro de casa espírita muitas vezes você vai achando que você vai num atendimento fraterno e as pessoas vão super te entender e elas não entendem elas querem dar todos os conselhos do mundo pra você você fala assim aqui eu vou ser acolhido aí a pessoa fala assim mas meu irmão você tá triste assim levanta olha quanta gente pior que você aí fala assim nossa então agora eu tô ótimo obrigado olha a lágrima até secou gente não é assim que funciona a vida eu acho que a gente tem que partir desse momento de entender acolhe a pessoa e mostre pra ela que ela tá do seu lado e busca buscou? não tem na casa espírita busca mais acima vamos lá vamos fazer isso acontecer essa rede tá sendo formada e ela vai crescer e por isso que é bom voltando ao que você tava falando a gente tava falando no começo como é bom as casas espíritas falar sobre isso conversar com todos sobre isso mesmo que seja um médio de sei lá 30 anos na casa tem que também falar sobre isso conversar sobre isso e assim as casas espíritas normalmente elas tem aquela coisa de palestra né a pessoa fala tá a galera aqui e ter também com essas pessoas uma roda de conversa pra que ela possa falar pra ela possa saber se ela tá realmente o tom que ela tá falando tá racista ou se ela realmente ela é um racista que aí a gente vai fazer né pode acontecer mas então ter essas rodas de conversa também nas casas espíritas entendeu o jovem ele ele eu acho ele nós somos um felizado porque eu também já fui jovem da comércia e tal porque a gente conversa muito a gente troca muito não só com o pessoal do meu centro mas do outro centro o outro centro centro que às vezes eu só vou ver uma vez por ano na comércia por exemplo e a gente troca a gente conversa e infelizmente os médios os adultos da casa espírita não tem esse espaço então esse é um tipo de assunto de acontecer um ato desse tem que botar pra todo mundo pra sentar e conversar sobre o assunto será que é só esse jogo? será que é o primeiro? será que isso sempre acontece? será que é a mesma pessoa? é sentar e conversar mesmo roda de conversa pra eles também sim e pra finalizar fechando essa pergunta que você fez pra gente o Vitor se a pessoa presenciar o que ela não tá sendo não tá sofrendo mas presenciando esse fato cara às vezes eu tomo até cuidado nas minhas falas porque a gente sabe que aqui tanto eu a Jaceara o Igor a gente tá sendo também referência de uma certa forma vai pra internet vai ser referência tudo que a gente tá falando aqui a gente tá falando com propriedade não é muito a gente tá falando demais mas se vocês perceberem isso começa pelo primordial como eu falei primeiramente pessoa referência da casa ah eu tenho meu coordenador da mocidade conversa com ele ah mas ele não é preto acho que ele vai acho que ele vai ficar contra mim não não para de achismo o espiritismo o espiritismo até prega muito isso primeiro você vê se é ideal se você se sentir viu que é digno é genuíno conversa se você ver que não tá dando jeito vê outras pessoas ligadas a essa pessoa por fora porque às vezes realmente em casa às vezes não tem uma pessoa preta pra você poder conversar e às vezes essa pessoa preta pode não ser até a melhor pessoa pra conversar porque já comecei com pessoas pretas da casa espírita que são pessoas meio assim ferro e fogo o que? é fogo nos racistas tudo bem é legal mas não é agora acho que não é por esse caminho é o caminho do diálogo então é o caminho do diálogo que a gente tem que chegar gente violência não leva a nada então primeiramente procurar pessoas de referência segundo procurar pessoas de referência é você tentar ver se tem outras pessoas que sofreram por aquilo dali porque às vezes a pessoa tá sofrendo aquilo dali essa pessoa que tá sendo o opressor e o oprimido que tá recebendo esse opressor pode estar sendo opressor com outras pessoas que a gente não sabe viu apenas somente esse fato então tem que notar os sinais lembrando a casa espírita gente temos pessoas imperfeitas não vamos tentar endeusar a casa fazendo juízo porque toda pessoa da casa espírita são pessoas iluminadas evoluídas muito pelo contrário são pessoas que precisam até mais ainda que tá trabalhando ali na linha de frente do que aquelas que estão só apenas recebendo o passe delas e tudo mais o AF o atendimento fraterno é uma medida é uma medida se você ver que não tá dando muito certo no AF ah o AF não tá legal aquela coisa muito motivacional não vamos embora se a coisa é poeira ela dá a volta por cima entendeu não não é isso então assim se você tá vendo também que eu já eu também falo meu relato já procurei o AF quando já sofri questão de algum momento de racismo foi muito coach eu me senti muito coach como assim meu irmão você tem que levantar a volta por cima essa coisa de raça as pessoas estão muito ligadas nisso não meu filho evolução você é muito evoluído pra isso eu falei mas não eu tô chateado porque me afetou eu preciso falar eu quero uma resposta não pra você me dar um caminho mas saber se a minha atitude que eu quero fazer está correta não meu irmão amado eu posso me como a ti mesmo Jesus já diz isso não, não, não gente, peraí não é assim é ver é por isso que a gente está sempre reforçando ver o estudo pensar antes de agir pra gente não também torvazer aquele ciclo vicioso aquela roda do vício continuar não é só porque a pessoa me atacou que eu vou atacar não é isso se me atacar eu vou atacar não se me atacar eu vou pensar refletir e vou pegar outros meios pra que essa pessoa vai anotar esse erro e é isso eu achei interessante André que você contou uma situação que aconteceu com você e eu já vi um tipo de situação dessa na casa espírita eu frequento várias casas espíritas e eu infelizmente eu vi uma vez um morador de rua que chegou numa casa espírita as pessoas já não queriam já deixar ele entrar passar da porta é interessante eu falo muito aqui do do quadragénio segundo seu porque é um ciclo que eu conheço eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de lá e é uma diferença muito grande que eu sinto lá do que eu sinto aqui no Rio aqui no Rio ainda há essa questão de quando você chega na casa espírita as pessoas ficam olhando pra você de cima a baixo mas quando eu vou pro interior e eu vou pra essas casas espíritas as portas estão abertas então assim as pessoas são acolhedoras são fraternas você chega já te dá um abraço já te dá um beijo não querem saber de onde que você é até porque não tem essa necessidade de saber de onde é que ele veio o que é a gente tem é que acolher a gente tem é que receber e a mesma coisa tem que haver também nas evangelizações perguntas que a gente recebeu também aqui no espaço jovem foi justamente sobre a separação que às vezes existe dentro das evangelizações porque às vezes existe a mocidade dos frequentadores da casa e existe a mocidade e a evangelização daqueles que são teoricamente assistidos pela casa e é outra coisa que a gente tem que repensar sobre isso eu queria até que vocês também falassem sobre esse assunto Leonardo eu vou dar uma experiência a gente quando eu fiz o estudo com a Jace a gente falou bastante sobre essa questão da importância de nós trazermos representatividade desde a infância você chegar desde a infância desde a evangelização você trabalhar com a criança sobre questões de cabelo sobre questões de pele sobre ela se reconhecer bonita sobre como ela ela está presente também nas outras formas de ação isso não é apenas uma questão racial não uma questão em tudo mesmo porque por exemplo uma questão quando você vai trabalhar dia dos pais numa casa espírita ou dia das mães uma data comercial como que você sabe se aquela pessoa ela está confortável naquilo daí aí vem aquela sugestão que isso eu vi da Darcy nossa querida Darcy é dia da família sabe a gente ressignificar algumas coisas e essa questão da evangelização eu acho essencial assim a minha uma das casas espíritas que eu estava frequentando até pouco tempo antes de pandemia e faculdade etc a gente eu vivia essa realidade que era as crianças da comunidade elas tinham a evangelização em uma mocidade no sábado e eu auxiliava em uma mocidade que era uma segunda-feira à noite só que eu comecei eu fiquei lá meses e eu não sabia que tinha uma outra mocidade no sábado só fiquei sabendo quando o pessoal falou assim olha só tem uma evangelizadora no sábado e a gente está querendo unir e eu falei gente como assim unir tem uma outra mocidade tem duas mocidades uma casa espírita uma para o pessoal assistido e outra para o pessoal que vem com os filhos para a palestra aí eu falei tá e o pessoal que vem com os filhos para a palestra os filhos deles não podem vir no sábado de manhã aí falou assim ah não porque eles já vêm com os pais e muitas vezes os pais arrastam eles talvez não querem não sei o que resumidamente a história foi resolveram juntar as mocidades porque estava sempre um evangelizador ok ficamos eu mais três e depois chegaram mais duas pessoas para ajudar então eram cinco evangelizadores muita gente numa sala mas a gente tinha uma turma de mais quase vinte jovens ali uma turma ótima vinte pessoas de uma mocidade hoje em dia é ouro né e aí entra uma questão a evangelização dos moldes de segunda-feira não quis se modificar e qual eram os moldes de segunda-feira era leitura de livro cada semana eles viam um capítulo e debatiam aquele capítulo mas para esses jovens de comunidade aquilo não refletia questões de vida deles eles não chegavam ali algum potencial naquele estudo e como aquilo refletia na realidade deles então quando a gente faz uma mocidade uma evangelização distanciada de uma realidade de vida onde você não vê aplicabilidade é como uma sala de aula quando você vai aprendendo alguma coisa e você não vê aplicabilidade daquilo na sua vida você aprende para fazer uma prova e depois você esquece quando você está se dedicando para fazer uma prova de matemática eu por exemplo estudado de humanas comunicação e letras eu só aprendia para fazer uma prova terminar para a prova eu não sei mais nada eu sei o básico que é o que eu uso na minha vida se a doutrina espírita ela for distanciada da vida ela não funciona e foi exatamente isso que aconteceu esses jovens da comunidade começaram a parar de ir e quando foi conversado isso e isso já tinha me afastado da casa espírita um dos evangelizadores ele tinha falas totalmente contrárias à realidade desses jovens eram falas absurdas e quando foi chamado eu levei isso para coordenação quando eu tive que me afastar contra a faculdade quando eu levei isso para a coordenação a coordenação foi conversar com essa evangelizadora a evangelizadora abriu mão saiu e parou de levar os filhos e com isso pararam os jovens da comunidade pararam os filhos dela a homocidade acabou uma homocidade de 20 pessoas e um ano e meio quando juntou se exterminou porque um dos pontos básicos que aconteciam que era um ponto que me incomodava o lanche que fazia o lanche no final do encontro os filhos das pessoas que estavam indo ali eles não participavam o lanche que era doado era só para os assistidos os filhos evangelizadores os pais desciam da palestra catava eles não esperava e a mãe que levava ali mais quatro pessoas no carro simplesmente pegava e ia embora também então isso criava um distanciamento gigantesco como que você vai criar laços entre duas pessoas realidades diferentes você não dá oportunidade deles fazerem trocas deles conversarem deles falarem de realidades diferentes era um grupo que simplesmente falava que era o grupo que já estava ali há mais tempo que na segunda-feira à noite que falava sobre cursos de inglês sobre como foi o dia lá na escola particular sabe quando a gente cria distâncias no sentido de não oportunizar a fala de todos isso com certeza cria esvaziamentos se a gente hoje em dia fala de evasão de juventude um dos pontos principais é esse é a gente não conseguir mais fazer com que esse jovem entenda que a doutrina espiritual é atual que o evangelho do Cristo é atual e que ele fala para a vida dele a gente tem muito essa mania de falar ah não mas o Cristo gente se afaz toda a sua realidade infelizmente que esse jovem ele não vai compreender a importância daquilo para a vida dele assim até complementando pegando um pouco do que vocês falaram e também juntando a parte racial posso falar até um relato meu bem rapidamente não foi um lado racista mas um lado foi positivo porque eu não tinha percebido isso minha instituição a instituição que eu frequento que eu estou nessa instituição que é o Lars Tereza ele tem três núcleos Jacarepaguá a sede que é em Copacabana e em Austin que eu trabalho em Austin que tem uma creche e tudo mais e aí lá em torno são vários grupos tem na sede e tudo mais então eu evangelizo lá em Austin aos sábados de 15 em 15 dias a gente está parado por conta da pandemia e aí quando me convidaram para evangelizar lá em Austin eu falava assim você quer? eu falava assim tá, eu quero e assim eu não entendi porque estava o pessoal me insistindo não porque você precisa ir para lá você precisa ir para lá você precisa ir para lá eu não entendia porque eu gostava de ficar aqui pela Copacabana próximo de casa então não gostava de ir lá para longe aí depois chegando lá eu entendi o porquê lá os assistidos a mocidade a evangelização todo mundo junto os trabalhadores todo mundo junto não tem nada de distinção não tinha muitos evangelizadores brancos e tinha dois ou três negros então eles percebiam que quando eles falavam com os jovens eles não respeitavam você não via aquela identificação quando eu cheguei lá eu já conheci alguns jovens porque da mocidade também já fui da mocidade então já conheço os jovens que ainda estão na mocidade frequentavam junto comigo então já conhecia e também vou colocar uma érge também só que eu vou polo distintos que eles eles vão para o polo 8 eu vou para o 18 eu sou o único que vou contra o pessoal da minha casa minha casa com polo eu vou totalmente diferente até hoje tem essa discussão mas não vem agora o caso aí lá no Las Terezas aí quando eu cheguei lá vi que os jovens aí começaram a fazer a pergunta você mora onde? ah moro aqui no centro da cidade ah você faz o que? aí quando eu vou falando eu percebi que a minha fala não por ser homem mas por ser negro porque eles também serem negros se identificarem comigo e falam assim caraca teve um jovem que falou comigo assim caramba eu não queria fazer nada da vida mas eu vi que você faz tanta coisa que agora eu quero fazer alguma coisa eu pensei você vendo que eles vão tendo essa identificação então assim está sendo uma honra estar falando sobre isso também não só com o ex-participante também estar aqui como debatedor agradeço mesmo imensamente por essa oportunidade de estar aqui já estou fazendo minhas falas finais também André André você sabe que você faz parte do Espaço Jovem sempre olha nós estamos chegando ao final do nosso programa mas antes eu queria agradecer a todos vocês a Jace o Igor e ao André por terem participado desse programa de hoje e por terem trazido toda essa experiência esse conhecimento aqui para o Espaço Jovem é importante a gente estar sempre debatendo isso esse tema faz parte de outros temas que a gente vai estar trazendo aqui no Espaço Jovem a gente já trouxe o tema da homoafetividade nós já trouxemos aqui os trabalhos sociais e outros temas virão então estamos chegando ao final do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e até o próximo programa e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais a Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem